Está no ar Giro Cidade Olá Ariquemes, está no ar o seu programa de notícias, o programa Giro Cidade pra você ligadinho aqui no SBT Ariquemes. Hoje nós temos muita informação pra você, terça-feira dia 6 de dezembro de 2016. Fique ligado no programa Giro Cidade, está começando agora. Não esqueça, o nosso WhatsApp aqui do SBT Ariquemes é 984026893. Mande a sua sugestão para cada dia a gente melhorar ainda mais a nossa comunicação com você e levar informação pra você, amigo telespectador do SBT Ariquemes. Vamos começar a falar de um evento que foi sucesso ano passado e neste ano já tem data marcada. É a correria. Saiba mais sobre este evento. E o assunto agora é saúde. Vem aí a segunda edição da correria. E eu vou falar agora com a Nani e com a Renata, que são organizadoras deste evento que vai acontecer agora no próximo domingo. Nani, faça um convite então pra população de Ariquemes, pra quem não conhece da correria. A correria é uma corrida de rua que acontece aqui em Ariquemes. É a segunda edição este ano, vai acontecer dia 11 de dezembro, próximo domingo. E eu gostaria muito que todos participassem. A inscrição é 20 reais, você ganha uma camiseta dry fit. Ou 25 reais, uma camiseta dry fit mais uma squeeze, que é aquelas garrafinhas de água pra treino. E pode ir todas as idades, tá? A gente tá aguardando um público de cerca de 400 ou mais pessoas. Mas quem não conseguir correr, não tem problema, pode caminhar. É liberado pra todo mundo vir e participar. Renata, qual que é o propósito desse evento? O propósito desse evento é unir a saúde com o bem-estar, né? Hoje em dia é muito bacana você ligar a sua empresa a um evento saudável. Foi por isso que a Arezzo e a revista do Vale se uniram pra promover esse evento pra população de Ariquemes. E o bacana da corrida é que você só precisa de um tênis, você não precisa de um alto investimento. Como talvez comprar uma bicicleta ou jogar tênis ou qualquer outro esporte. Basta você ter um tênis pra você poder correr. Esse ano, diferente do ano passado, tem o percurso de 5 km e o percurso de 10 km. Porque tem bastante gente que já tá bem especializada na corrida e que aguenta os 10 km. Então a gente abriu essa nova categoria aí, pro pessoal poder correr bastante. Que legal! E vai ter premiação também pros primeiros colocados. Isso, vai ter premiação pro feminino 5 km e masculino e masculino e feminino 10 km. Fora a modalidade cadeirante que a gente também abriu esse ano. São mais de R$ 1.600,00 em premiação em dinheiro. Então é bem legal porque isso causa um incentivo, né? Mas se por acaso ninguém ficar com as primeiras colocações, todo mundo vai ganhar uma medalha, né? Por ter participado e pra guardar de recordação. Que bacana, pessoal! Então pra gente fechar aqui o nosso convite, vou pedir pra Renata estar reforçando aí pra neste domingo participar da correria. Bom, pessoal, estão todos convidados, dia 11 do 12. Faça sua inscrição. Nós temos 3 pontos de inscrição hoje. Que é na Casa Decorações, na Avenida Canaã. Na Casa do IG Shopping. E na Casa do Esporte, na Avenida Tancredo. Então corre até sexta-feira, até sábado, faça sua inscrição. R$ 20,00 apenas, ou R$ 25,00 com a Squizze, a camiseta mais a Squizze. E venha participar aqui no domingo. A concentração é às 15 horas da tarde e a largada é às 17 horas. A gente conta com você, tanto a turma da Arezzo como a turma da Revista do Vale. É isso aí, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. Participe você também da segunda edição da correria. Voltamos ao estúdio do Giro Cidade. Vamos falar agora com a gente. com a Laís, lá na Rondomotos. E ela tem notícia boa para você. Confira. Uma notícia muito importante para você daqui da Rondomotos. Eu estou falando da nova Honda B110i, que já caiu no gosto do brasileiro. E é a moto mais vendida do Brasil. Chegou a hora de você ter a sua Honda B110i por parcelas que realmente cabem no seu bolso. por apenas R$ 142,39 através do consórcio Honda. Não perca essa chance e vem correndo para cá, porque Honda é dinheiro na mão. Rondomotos Garantia Absoluta. Nós temos informações lá da FAEMA com a Gemima Keren. Ela está com o Alisson, acadêmico do segundo período de administração e tem um convite para nós aqui de Ariquemes e região. Fique ligado. E o convite agora é aqui na FAEMA. Quem está aqui ao meu lado é o Alisson. Ele que está no segundo período do curso de administração e estará fazendo um evento agora esta semana. Bem bacana, por sinal. Alisson, como vai ser esse evento que você e sua turma estão organizando? Perfeito. O segundo período de administração aqui da FAEMA, nós vamos estar promovendo um ciclo de palestras. Voltado ao empreendedorismo. Nós temos grandes profissionais do ramo que vão estar falando um pouquinho sobre, na verdade, um tema da palestra, da principal palestra com o senador Assir. Ele vai estar falando sobre perspectivas de desenvolvimento sustentável para a Rondônia. Também teremos o Anderson da Motopan, que é um ótimo empreendedor, que vai estar falando sobre os desafios no empreendedorismo. E a Luísa Maite, que é do grupo Nova Lar, diretora de marketing, que vai estar falando sobre os desafios na sucessão. Que é uma coisa que ela viveu recentemente, né? O seu pai deixou o comando do grupo aos filhos. Então, a turma com esse cunho para estar contribuindo para a sociedade, com essa visão a gente vai trazer essas atividades, né? E contribuição nós temos para todos, né? Ainda mais nessa época difícil, todo mundo querendo fazer alguma coisinha para ganhar dinheiro, pensando por essa parte a gente está promovendo isso. Qual que é o propósito dessa palestra, deste curso que vocês vão estar fazendo? Ah, tá. Bom, o ciclo de palestra, além do propósito de arrecadação financeira para a formatura, que é uma das nossas atividades, né? A gente também abraça a causa de trazer algo diferente, sair daquela mesmice que a gente vê nos nossos cursos e vimos até agora, né? Então, a nossa turma, o nosso curso de administração da FAEMA é pessoal bem despojado, vai ser algo inovador, né? São propostas diferentes daquilo que a gente já vê nessa parte dos acadêmicos da administração. Então, a gente tem bastante, nós estamos no segundo período ainda, né? Um ano agora de curso, mas aí até o final do curso a gente quer contribuir bastante, principalmente com a sociedade. Então, a gente tem vários projetos, esse é um dos primeiros, é o piloto, a gente vai estar promovendo outros eventos, né? De outras formas, não só palestras, mas workshops, oficinas, coisas diferentes daquilo que nós já vemos dentro desse âmbito acadêmico. E a Alisson, terá algum valor? Sim. Nós temos, são vagas limitadas, né? É um espaço com 306 lugares. O convite hoje, ele está custando 30 reais, como eu já falei, são três palestras, né? A principal palestra com o senador Assir Gurgas, né? Com o seu punho empreendedorismo, que a gente sabe que ele é à frente aí de duas grandes empresas, né? E pontos de venda aqui na FAEMA, na Terno e Cia, né? Que estamos vendendo, e os acadêmicos que estão rodando a cidade, vendendo o convite. Ok, Alisson, muito obrigada pela sua participação. Participe você também dessa palestra, você estará contribuindo para o curso do segundo período de administração aqui da FAEMA. E olha só que bacana, terá a presença do senador Assir Gurgas, o Anderson Gasperini e também a Luísa Maite Raposo. Será um ciclo de palestra, como o Alisson falou, e vale a pena, estamos entrando aí no ano de 2017. Para você que quer empreender, participe do curso de palestra, que você estará fazendo uma grande contribuição. Voltamos ao estúdio do Giro Cidade. Um grande abraço ao pessoal da FAEMA, todos os acadêmicos, aos professores, o corpo docente da FAEMA, em nome da doutora Rosiele Schiarato, professor Ayrton. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Um abraço especial também ao Marcão, é o Edilson, ao Jones, da Rondomotos, toda a equipe de vendas. Parabéns pelo sucesso de vendas na Ronda, Rondomotos, garantia absoluta. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Não sai daí, temos bastante informações para você, hoje, aqui no programa Giro Cidade. Estamos de volta com o nosso programa de jornalismo, o programa Giro Cidade. Eu quero mandar um abraço especial aos moradores do setor 8, do setor colonial, do setor 6, também aos servidores da saúde, lá do postinho, na UBS, do setor 6. Parabéns pelo trabalho, parabéns aos moradores do setor 8. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Nós vamos assistir agora o nosso Giro Entrevista de hoje. Roda a vinheta. Olá, amigo telespectador do programa Giro Cidade. Hoje, no nosso Giro Entrevista com o Chimarrão, está aqui nos estúdios do SBT, Marcelo Greff, para falar um pouquinho sobre vendas. Com você, telespectador, você, amigo empresário, autônomo, microempreendedor individual, industrial, do município de Eliquemes e da região do Vale do Jamari, é muito bom ter você assistindo a gente. Marcelo, é bacana demais ter você aqui conversando sobre vendas com a sociedade aliquemense, com o povo. E o momento é esse, chegou o dezembrão, está aí as vendas aquecidas, o mercado está trabalhando e precisamos vender e nós somos vendedores constantes. Ah, total. O primeiro produto que nós vendemos é nós mesmos, não tem como. Obrigado novamente pelo convite, eu estou com saudade já, cara, de dar entrevista aqui para o Primo Rico, né? É verdade, o John que não deixava. O John não deixava, né? É, está cortando só porque ele não vai no dois dedos de prosa, né? Sim, é verdade. Então, a gente é vendas. Olha que interessante. Quando nós falamos de vendas, quando nós fizemos a pauta para vir para cá, eu estava raciocinando, estava pensando um pouquinho, mas vamos falar o quê? Aconteceu comigo semana passada, eu estava conversando com um amigo meu que perdeu o emprego e eu falei assim, boa cara, se der tudo errado eu vou procurar emprego de vendedor. Então, olha o que acontece, muitas vezes nós temos um estabelecimento comercial, independentemente da crise, tá? Tu tens um vendedor que tira lá em comissão 2, 2.500 reais por mês e um outro vendedor com o mesmo produto, com a mesma condição de pagamento, com a mesma crise aparecendo, que tira um salário mínimo. É completado o salário dele. Por que que isso acontece? Por que que tu tens hoje dentro da crise ainda pessoas ganhando muito bem como vendedores? E tu tem pessoas que não. E muitas vezes o empresário, o autônomo, onde eu me coloco, nós vamos vivendo fases onde o dinheiro vai diminuindo, as contas vão aumentando, a instabilidade da tomada de decisão do governo vai deixando a gente nervoso e aí a gente começa a viver dentro da bolha do problema e não consegue prestar atenção nas soluções. Então é muito importante dar um passo atrás, é como se tu saísse da cena assim e olhar. Olha pra tua equipe, olha pra tua loja, olha pro teu produto, analise de forma crítica, como se tu fosse um cliente, o que que tu tá ofertando pra essas pessoas? Pra dar subsídio pra tua equipe de venda pra que ela realmente possa produzir. Isso é muito importante. Sim, e o interessante, Marcelo, que vender, a gente vende nós mesmos e não precisa ser um vendedor em si da empresa, né? Não, não precisa. É que na verdade, toda vez que nós estamos nos interagindo com pessoas, seja na vida social ou seja na vida profissional, nós estamos nos vendendo, né? Nós usamos máscaras no dia a dia pra demonstrar as nossas qualidades. Porque nós nos vendemos quando a gente quer namorar, a gente nos vende quando a gente quer conseguir um emprego, a gente nos vende quando quer manter um emprego ou quando quer vender uma ideia de quanto que aquilo pode ser rentoso ou não. Se conhecer, aí olha eu falando de novo, coach não adianta, né? Você ter um autoconhecimento pra que você entenda quais são as suas dificuldades, quais são os seus pontos fracos pra poder trabalhar isso e isso vir a fazer uma diferença do futuro. Então se eu sei, por exemplo, que eu tenho uma dificuldade muito grande de acordar cedo e o emprego que se apresenta, eu tenho que estar com a minha potência de agir muito alto de manhã. Pô, eu vou ter que dormir mais tarde, dormir mais cedo na verdade. Vou ter que dormir mais cedo, eu vou ter que ter uma qualidade de sono melhor porque eu preciso resolver isso, porque isso é um ponto fraco. Então eu tenho que focar é nisso. Não adianta eu todo dia de manhã acordar, ah, eu não gosto de acordar cedo. Não, isso a gente já sabe que não gosta. Então agora tu precisa achar a solução pra isso. Então o autoconhecimento pra que você entenda quais são as suas dificuldades pra trabalhar elas e aí você vai te capacitar cada vez mais pra dar voos longos aí. Quais são as características de um excelente vendedor? Ah, fantástico. Primeiro, pra ser um bom vendedor tem que gostar de vender. Esse é ponto fundamental. Mas e aquela pessoa, olha, se não der certo lá na engenharia civil, no técnico no trabalho, de segurança no trabalho, se não der certo lá na pastelaria eu vou ser vendedor? Ótimo. Então ele que tem um motivo pelo que ele quer ser vendedor. Se ele não gosta de vender, por que ele precisa vender? Tu precisa motivar o teu cérebro. Se tu não gosta do que tu faz e tu não percebe que aquilo ali pode te ajudar a chegar nos teus objetivos, tu não vai ter a motivação necessária pra bater tuas metas. Tu vai ser aquele vendedor que quer completar o salário. Então veja bem, se eu gosto de vender, isso não quer dizer que o cara não tenha que se capacitar, mas se eu gosto de vender, é mais fácil que eu me movimente em relação a isso. Ótimo. Então vamos falar daquele cara que não gosta de vender, que caiu de paraquedas lá. Este cara precisa ser muito bom naquilo que ele vai fazer. Porque se ele quer comprar o carro dele, se ele quer pagar os estudos dele, se ele quer dar uma vida melhor pros seus filhos, se ele quer poder planejar as suas dívidas pra poder sair da Inai de Plays, se ele precisa vender cada vez mais. E um bom vendedor, ele gostando ou não gostando, ele precisa ter conhecimento técnico. No momento que tu tem conhecimento técnico, você tem autoridade. No momento que um cliente chega em você e você consegue dar um show de vendas porque tu sabes o que tu tá fazendo, aquele cliente diz, não, aqui é meu porto seguro. Então não adianta, tem que estudar. Incrível que pareça. Pra vender bem, você precisa estudar. Estudar os teus produtos, estudar a tua condição de pagamento, estudar a tua empresa, estudar o teu cliente, ter uma base da escola. Daqui a pouco eu vou te dar um exemplo, como que a gente usa coisas da escola. Sabe aquelas matérias de física que tu pensava assim, cara, eu nunca vou usar isso na minha vida? Tu utiliza a física para vender. É mesmo? É mesmo, tu usa a física para vender. No momento como esse, onde a gente tem as informações, o PIB do estado de Rondônia cresceu acima da média nacional, dizem muitos empreendedores do sul do país que o estado de Rondônia é o melhor estado do país hoje economicamente e Ariquemes é uma das melhores cidades do estado de Rondônia, bonita, bem arquitetada, bem organizada, bem arrumadinha. O que falta pra vender mais o município? Sendo que ainda estamos, como assim, você mesmo estava falando em off aqui, ainda é uma cidade potencial ainda. É, são várias coisas que vai. Primeiro que nós não temos a menor ideia do que é a crise que estão vivendo lá no sul do país. Que a mídia nacional vende. É, mas é verdade. Então é mais de uma impressão... Não, não é. Tu sabe que eu sou gaúcho, né? A minha família toda é do Rio Grande do Sul, eu converso diariamente com a minha mãe, com os meus parentes e o negócio tá feio. Tá feio, tá feio e muito feio. Não é pouco feio, não. No sul, sudeste, nordeste, centro-oeste. Centro-oeste já melhora. O Rio Grande do Sul tá falido. Lá o pessoal tá pagando a folha do estado, parcelado em várias vezes, tá falido. Então não tem dinheiro mesmo. Nós aqui não estamos vivendo essa situação. Nós ainda temos no primeiro negócio muitas coisas acontecendo. Mas o que tem? Tem o receio do investidor. Eu sou um cara que eu sempre digo, falta um pouco de política para o comércio. Tu tens políticas muito bem definidas pra indústria, tu tens política bem definida pra agroindústria, pro autônomo, pro cara que mexe com o artesanato. Agora, o comércio geralmente não tem. O comércio tem pouco apoio, tem muita cobrança. E tu sabe que a carga tributária que o dono de um estabelecimento comercial hoje paga é assustadora. Então tu não tens nada que ajude o comerciante. Então ele tem que ser um mágico. E aí isso muitas vezes dá muito receio, muito medo de ampliar, de tomar algumas medidas mais arriscadas. Porque você estar no comércio, você ser empresário, é um negócio de alto risco. É a mesma coisa que tu ir pra Bolsa de Valores. Não é diferente. É alto risco. Tu compra o produto e tem que rezar pra vender. Que dê tudo certo, que tu venda com lucro, pague suas contas. É um investimento que quando dá certo, tu ganha dinheiro. Quando dá errado, tu perde dinheiro. Então é um investimento de risco. Qualquer pessoa que quiser colocar qualquer negócio, ser dono de um empreendimento, seja o único funcionário ou não, ele tem que entender que ele está correndo riscos. E esse é o gostoso de ser um empreendedor. É correr riscos. Tu muitas vezes paga caro por isso, mas também quando você consegue ter sucesso, o sentimento é muito mais gostoso. Escutar o cliente. O que é escutar o cliente? Então, dentro da parte do conhecimento técnico, escutar o cliente é deixar o cliente falar. Quer ver uma coisa, Alessandro? Muitas vezes nós chegamos em um estabelecimento comercial e aí você pergunta, ah, quanto é que está esta cuia? E aí o vendedor diz, olha, esta cuia está custando 35 reais. Aí o cliente diz assim, ah, tá, você parcela? Ponto. O que quer dizer isso? Você parcela. Primeiro, eu gostei da cuia, o preço está bom, mas eu não tenho dinheiro à vista. E só precisa fechar, passar no caixa. O cliente já disse que quer a cuia. E muitas vezes o vendedor perde, ah, quer levar, ou te dou desconto, e começa a negociar o que o cliente não disse. Ele não quer à vista, porque ele não trouxe parcela. Então, ele quer dizer que ele não tem uns 35 reais. E muitas vezes, tu pega e oferece um parcelamento para esse cliente que ele não está interessado. Faça o contrário, pergunte para ele, Alessandro, quanto que tu pode pagar por mês? Ah, eu posso pagar 15 reais. Ótimo, está feito. Vamos fazer em 3 vezes de 15 reais a sua cuia. Por favor, me acompanha no teu caixa. Está feita a venda. Escute o cliente, ele te diz o que ele quer, da maneira como ele quer. Muitas vezes, tu fica naquela barganha, ah, é 35, mas à vista, a pessoa diz, tu parcela, parcela. Ah, faço em 3 vezes. Ótimo, ah, mas e à vista? Ah, se tu quiser à vista, eu faço por 30. Aí o cliente já vai querer levar por 3 de 10. E aí o cara já perdeu essa comissão. O comerciante perdeu a margem de lucro dele. Não é importante, deixe o cliente falar, escute o anseio deste cliente. Ele vai te dizer tudo o que ele quer. Muitas vezes nós erramos porque nós falamos demais para o cliente. E aí ele se perde muitas vezes naquela informação. Tu precisa dar um show na apresentação do produto. E depois o cliente vai falar. Quando ele falar, fecha a venda. Não fica perdendo tempo. Fecha a venda, manda para o caixa e esteja pronto para o próximo cliente. Porque a principal venda do dia é a próxima. Sempre. Quais são as técnicas de venda, já que você entendeu isso? As técnicas são várias. Um treinamento hoje de técnicas de vendas, ele pode durar de 3 horas a 2 dias. Tem muita coisa hoje para você trabalhar. Mas aqui, rapidamente, tenha conhecimento técnico para ter autoridade. O que é isso que eu falei antes? O cliente precisa sentir-se seguro, saber o que você está fazendo. Eu vou dar um exemplo bem rapidamente aqui da venda de um fogão. Eu fui muito tempo gerente regional de uma rede de imóveis eletrodomésticos. Então, eu sou especialista em venda de imóveis eletros. Então, vamos pegar isso. A pessoa chega e diz, eu quero... O cliente entra na loja. Aborda o teu cliente. Só diga um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite e espere 3 segundos, não fale mais nada. O cliente vai dizer o que ele quer. Tu vai chegar assim, bom dia. E conta até 3 mentalmente. 1, 2, 3. O teu cliente vai dizer assim, eu vim ver fogão. Eu vim pagar a minha conta. Eu quero um refrigerador. Você tem ferro elétrico? Pronto, o cliente já disse o que você quer. Você é um vendedor preparado? Tu já vai levar ele até a sessão pensando, bom, eu preciso dar um show de vendas. Qual o seu objetivo no seu fogão? Não, eu tenho fogão de 4 bocas, eu quero comprar um maior, pensei em comprar um de 6, porque lá em casa é muita gente para comer, piriri, pororó. Quantas pessoas tem na sua casa? Ah, nós somos em 6 pessoas. Excelente, o senhor veio no lugar certo. Nós temos um fogão revolucionário hoje no mercado, que é o fogão de 5 bocas. Aí o cara vai dizer assim, não, eu queria o de 6. O de 5, o senhor vai atender a necessidade com um forno igual ao do de 6, porque o de 6 geralmente tu não usa uma boca, está lá paradinho, não vai servir para nada. O de 5, ele é revolucionário, o que vai fazer você gastar menos gás. Como assim gastar menos gás? A minha mãe tem um e gasta o dobro do gás. Ah, infelizmente, porque a sua mãe não comprou fogão comigo, se tivesse comprado comigo, ela ia aprender que este fogão economiza o gás, e o gás é a energia que mais sobe na vida. Me acompanhem, por favor. Preste atenção que todo fogão de 5 bocas tem um super queimador no centro e um mini queimador na parte de trás. Nós aprendemos na quinta série, que eu sou dos caras velhos, hein, na quinta série. Nós aprendemos na quinta série, na aula de física, que a água entra em ebulição, ela vira vapor a 100 graus Celsius. Isso quer dizer que a água não chega a 101, 102, 103. Vamos fazer um churrasco no domingo e junto com ela vamos falar uma salada de batata com maionese. Lá no sul falamos só salada de maionese. Para isso é necessário cozinhar batatas. Pegue a água fervendo, vai botar a água para ferver com batatas. A água vai chegar a 100 graus Celsius e vai virar o quê? Vapor. Ela não chega a 101, 102, 103. Não dá. É só 100. Isso quer dizer que eu vou usar a boca grande para ter uma área maior com calor, com energia e fazer essa água chegar a 100 graus mais rapidamente. Ganhei o quê? Tempo, agilidade. No momento que ela chega a 100 graus, eu pego o mini queimador no fogo baixo e boto a panela. Vai continuar fervendo. Porque ela não vai passar de 100 graus. Ela vai cozinhar no mesmo tempo gastando menos gás agora. Olha que maravilha. E detalhe, senhor Alessandro, se o senhor quiser ainda, o senhor pode levar esse conjunto de panelas de aço inox que é revolucionário. Faz o senhor gastar menos gás ainda. Mas como assim? Minha mãe tem essa panela queima a rostra toda vez que usa. Isso é uma porcaria. Infelizmente, sua mãe não comprou as panelas comigo novamente. Porque essas panelas da parte de baixo elas têm como se fosse uma tampa colada. O que que tem aqui? Olha a aula de física novamente. Tem ar. O ar, quando ele tem calor, o que que acontece com o ar? Ele gira. Tinha que a gente estuda isso lá na escola. O calor vai pra um lado, o frio vai pro outro. Quando se encontra, dá choque, aquelas coisas todas. Não só físico. Mas enfim, era mais ou menos por aí. O ar fica circulando. E aí, quando você desliga a panela, ela continua funcionando. Então o arroz aqui, quando ele está úmido, tu já desliga. ele termina de cozinhar sem gás. É revolucionário. Este fogão, junto com essas panelas, o senhor vai economizar a energia mais cara. Veja, que eu já não estou falando de fogão desde o início. E isso é conhecimento técnico. A pessoa pode até não comprar o fogão porque ele é caro, ou porque ele não tem condição de pagar, ou porque o crédito dele não foi aprovado. Mas toda vez que ele quiser comprar alguma coisa, ele vai me procurar. porque eu sei do que eu estou falando. É isso. Isso é o que vale para um cliente. É você mostrar para ele que tu sabe isso que tu está fazendo. Mostrar para ele que se o cliente voltar, tu matou a charada. É sempre na tua mão. Marcelo, na nossa região, nós temos uma característica muito comum que é a acolhedora. O povo é muito acolhedor. Acho que no Brasil inteiro é assim. Rondônia é diferente. Somos migrantes do Paraná, imigrantes, e assim por diante. tem várias empresas com o mesmo produto. Como diferenciar no atendimento desse produto? Mais uma vez, eu vou bater na tecla. É o conhecimento técnico. Como é que tu utiliza? Como é que tu vende um litificador? O que a pessoa procura num litificador? Ela quer fazer o quê? Ensina a pessoa a usar o litificador. Ensina a usar receitas. Um vendedor de eletrodomésticos, por exemplo, ele precisa, ele tem que ter a consciência que ele precisa saber cozinhar. Tu precisa saber fazer uma vitamina, fazer qualquer coisa. Porque o conhecimento técnico junto com a tua empatia, a tua simpatia, sorria, acolhe o teu cliente com aquilo que ele quer escutar. Então se uma pessoa vai comprar uma batedeira, tu tens que perguntar, pra que que tu quer a batedeira, criatura? Ah não, eu quero fazer pão com a batedeira. Olha, tu tens essa batedeira que custa 59, tu tens que custa 89. Porém, se você for fazer massas pesadas com ela, uma massa de pizza, por exemplo, ela vai ter uma vida útil pequena. Ela vai estragar e você vai acreditar que eu te vendi um produto ruim. Não é. Ela é pra massas leves. Essa batedeira aqui planetária XYZ, que custa 399 reais, ela é específica porque ela é semi-industrial. Veja aqui, o outro vendedor da outra loja que foi vendedor da batedeira, vendeu só aquela. E tu tá explicando pra que que serve cada uma. E aí tu pega um liquidificador, tu tem um liquidificador que custa 59,90 que tem lá, sei lá, tem 75 W de potência, né? Tu tem outros que tem 200, tu tem que mostrar pro cliente pra que que tu quer o liquidificador pra fazer vitamina, esse 59 aqui resolve. Não, eu quero fazer vitaminas, quero triturar gelo, eu quero fazer... Não. Então, é esse aqui. Por quê? Porque tem mais potência, vai durar. Ele é mais caro, mas vai durar. Qual é o teu... Então, converse com o teu cliente, pergunte o que ele quer e conheça os teus produtos. Tu tem a obrigação de saber por que que um liquidificador custa 59 e o outro 299. E isso é obrigação do vendedor. Porque o cliente vai te perguntar por que é mais caro. Ah, porque é melhor ou porque é a marca. Não, não é. Não é a marca. Ele tem características diferentes e você tem que saber o que que é. Nós conversamos com vários gerentes de empresas aqui do município de Elquemes, você está falando de comércio e existe uma desmotivação, principalmente aquele vendedor que está ali na porta da empresa, desmotivado. Nós temos aqui no mercado, semana passada esteve aqui o prefeito e ele disse, olha, salário da folha municipal R$9 milhões, mais metade do 13º, já foi pago em julho, a outra metade agora, mais R$3 milhões, R$12 milhões. O pessoal não está gastando muito, está guardando, está economizando. Mas mesmo assim, o dinheiro está no mercado. Mercado. Como fazer para pegar aquele dinheiro? Ah, então, você precisa... Porque o cliente sai para comprar. Justamente. Na verdade é assim, o vendedor que está preparado para vender, ele tem que conhecer o seu cliente. Digamos, primeiro, vamos lá, vamos voltar aqui. Se o cara for comprar o fogão, venda a panela junto, que nem eu te mostrei, que é a venda agregada, fazer com o cliente, veja que vale a pena levar o outro produto. Então, o cara ia gastar R$500, com as panelas, acabou gastando R$600. Então, aumentou a tua comissão, normal, tranquilão, parcelou para o cliente, ele não vai ficar endividado por causa disso, não. Então, o item adicional é muito importante na época onde nós estamos com poucos clientes. Então, o cliente que entra, que tem capacidade de pagar, não vamos endividar o cliente também, tu precisa fazer com que ele compre mais. E para isso, tu precisa conhecer os teus produtos da show, ok? Que nem eu falei do fogão. Bom, fora isso, o Alessandro teve com a esposa dele na minha loja na semana passada e estão grávidos, não estão, é só um exemplo, e aí vieram ver berços, ok? E eles só estão pescoçando, a gente chama no comércio pescoçando, o cara só fica olhando. O casal grávida fica nove meses entrando na tua loja e nunca compra nada, entendeu? Ok, atenda, converse, pergunta o sexo do cliente, pergunta do cliente do bebê, pergunte para quando nasce, entenda esse processo, os clientes foram embora, anote na agenda essas informações, sabe por quê? Tu pergunta para o casal, já sabe o sexo? Não, mas mês que vem, mais ou menos, dia 10, nós vamos fazer o ultrassom e descobrir o sexo. Ótimo! Dia 15, ligue para aquele casal, o senhor Alessandro, como é que você está? É o Marcelo, consultor de vendas da loja X, hoje eu me lembrei que no dia 10 passado o senhor descobriu, me diga, é o João ou a Maria que está vindo ao mundo? Porque tu já gravou o nome que eles querem dar para a criança. Aí ele, poxa, que legal, João, só estou ligando para lhe dizer que estou à sua disposição, que venha com saúde e tal. Olha que legal, eu estou fazendo contato com esse cliente e eu posso aproveitar essa oportunidade, inclusive, chegou uns berços aqui, meu amigo, de cair, olha o queixo, pensa num berço bonito, ou chegou um jogo assim assado, enfim, aproveite a ligação e diga para aquele cliente, olha, eu me lembro de você, eu sei que você está grávido, eu quero te atender, faça carinho, mas para isso você precisa ter agenda, você tem que anotar, você tem que estar interessado, se você estiver desmotivadão no cantão, não rola. Você tem que ver que todo cliente que entra na tua loja para pagar um carnê, por que as lojas fazem carnê para pagar na loja? Para o cliente retornar e para o vendedor abordar. Então aborde, mostra o que tem de promoção, ele foi lá para isso. O cliente vai em uma loja e faz recarga de celular, por que você acha que fazem isso? É para pessoas entrarem na loja e muitas vezes as pessoas entram, o vendedor, oi, bom dia, posso te ajudar, eu vim aqui pagar um carnê, o cliente entra e sai e ninguém fala com ele. Então tem que aproveitar as oportunidades, nós temos poucas oportunidades em uma época onde o dinheiro não está circulando, nós não podemos é perdê-las, um bom vendedor não tem o direito de ficar desmotivado, ele tem que aprender a se motivar, porque não é o teu chefe, não é a tua mulher, nem é o teu cachorro que vai te motivar, é você, você se conhece e você tem que fazer o que precisa ser feito. Parabéns, para a gente encerrar o programa Giro Cidade de hoje, qual que é a mensagem, qual que é o conselho, qual que é a dica de sucesso que você deixa para Ariquemes e para nós vendedores? Ah, planeja, tem que planejar. Planejamento é tudo, aonde você quer chegar, qual o teu sonho, por que que tu precisa vender? Ah, eu quero, vamos falar de dívidas, eu quero pagar as minhas dívidas, quanto da tua dívida mensalmente tu vai pagar? Para isso, quantos clientes tu precisa vender? Qual o valor para cada cliente? Faça o seu planejamento, de que maneira, qual é a tua meta pessoal? De que maneira que eu vou chegar lá? Mês a mês e faça com que as coisas aconteçam. Dê foco na solução e nunca no problema. Nós temos campeões de vendas em todas as lojas nas cidades de Ariquemes. Pegue o seu colega que vende para caramba e veja o que ele faz de diferente. Aprenda com ele. Nós precisamos aumentar as nossas condições. Tu disse, nós temos uma pizza de 12 milhões de reais para ser devorada. Isso é só municipal, né? É, só municipal. Fora o Estado, governo federal, fora a indústria, fora o próprio comércio. Mas só tem 12 milhões para ser gasto. E aí, qual o tamanho dessa fatia que você e a sua empresa e a sua loja vai comer? Depende única e exclusivamente de vocês. Motivem-se e façam por vocês. Façam pelos seus filhos, façam pelo seu futuro. Simplesmente isso. Conversamos com o Marcelo Greff, consultor de vendas, coach aqui do município de Ariquemes da empresa Elaborar. Este foi o nosso Giro Entrevista de hoje. E você tem o seu evento programado neste final de ano? A sua empresa, o seu comércio vai fazer um grande evento e precisa de uma cobertura a nível? Olha, pode contar com a gente aqui no jornalismo do SBT Ariquemes. Ligue 9-8402-6893. O pessoal também do comercial na área de merchandising. Faça a cobertura do seu evento. Divulgue o seu evento. o seu evento que será realizado neste final de ano. Ligue com antecedência. A gente faz a cobertura para você aqui no Giro Evento. É isso mesmo. 98402-6893. Agende com antecedência o seu evento para ser divulgado aqui no SBT Ariquemes. É intervalo. Já já tem mais notícias para você. Estamos de volta e a Gemima Keren e o John Rafael acompanharam a entrega do cheque do 8º leilão Direito de Viver realizado neste ano de 2016. nós vamos conhecer quem ficará à frente do 9º leilão Direito de Viver edição 2017. Confira. O Comitê da Solidariedade do leilão Direito de Viver se reuniu mais uma vez para fazer a entrega do cheque da 8ª edição do leilão que este ano foi coordenado pela Sueli Lopes que com orgulho entregou o cheque no valor de mais de 1 milhão e 100 mil. É um grande aprendizado é um movimento que a gente tem e quem sai ganhando acima de tudo somos nós a gente se enriquece como ser humano a gente conhece novas pessoas e a gente vê o quanto a solidariedade é forte em Ariquemes então está de parabéns todos os solidários os doadores os coordenadores toda a equipe que se envolveu para o 8º leilão acontecer arrecadamos 1 milhão 151 mil 886 reais 52 centavos não conseguimos chegar no valor do 7º mas com certeza foi de coração foi de muito trabalho e valeu a pena cada minuto estar à frente dessa coordenação nós temos uma comissão coesa unida que sempre que eu precisei estava junto comigo e além de tudo hoje nós acabamos de entregar todo esse valor arrecadado para o Hospital de Câncer da Amazônia na figura do seu presidente maior que é o Henrique Prato então isso é um prazer e é o dever cumprido Ariquemes está de parabéns e vem aí o 9º leilão já temos coordenador é o Parecido José a equipe toda vai continuar trabalhando porque nós temos uma causa maior que é o Hospital de Câncer da Amazônia em Ariquemes um comitê de solidariedade é formado onde todos trabalham unidos para a arrecadação de recursos para a construção do Hospital de Câncer da Amazônia em Porto Velho o leilão direito de viver vem todo ano vem sempre crescendo esse ano foi um ano eu considero que foi um sucesso mais que o ano passado mais que os outros anos porque pelo pelo momento que o país vive então eu considero que a Sueli fez um ótimo trabalho ela está de parabéns entendeu então não tenho que aqui é uma soma o ano que vem com certeza vai ser melhor porque a Sueli já vai somar é uma pessoa a mais que vai somar com a sua experiência então quer dizer eu acredito que da agora pra frente é só sucesso e cada vez mais todos os coordenadores desde o primeiro até a Sueli todos participam cada ano um faz a sua parte então é por isso que a todo ano vem crescendo o número de voluntários os coordenadores que a gente chama de comitê só vem aumentando e estão sempre unidos sempre juntos nessa caminhada durante a reunião foi falado também da nona edição da campanha Leilão Direito de Viver que para o próximo ano será coordenada pelo aparecido José a expectativa é boa porque a nossa equipe dos coordenadores anteriores sempre se junta não deixa de trabalhar em nenhum leilão desse a equipe de linha que a gente chama os coordenadores de linha é de onde vem 90, 95% desse faturamento que se faz através da arrecadação de animais então a perspectiva é boa aqui ninguém trabalha para bater metas bater digamos esse eu vou fazer maior que o outro mas a gente sempre faz o possível para arrecadar o quanto mais a obra em Porto Velho está a todo vapor tivemos lá agora acabamos de chegar de lá onde foi entregue o cheque do nono leilão já para o hospital então a perspectiva é muito boa vamos fazer um trabalho aí eu, minha esposa minha família junto com esses coordenadores acredito que podemos fazer superar aí de um milhão um milhão e duzentos que é o que foi feito no sétimo e no oitavo leilão já desde o primeiro leilão a gente sempre está colaborando indiretamente sempre está junto surpresa eu acho que foi uma surpresa boa porque cada coordenador desse que passou aí diz que é fantástico é muito gratificante fazer esse trabalho que é um trabalho que você te toma bastante tempo quando vai se aproximando do leilão eu creio que seja muito gratificante vamos fazer isso com muito carinho e Ariquemes é fantástico nesse sentido porque nós superamos a nível nacional o nosso leilão aqui já esse o sétimo superou o oitavo também nós tivemos um outro nesse intervalo que também superou a nível nacional hoje conversando com o presidente do com o diretor geral do hospital de câncer de Barretos que ele estava visitando a unidade de Rondônia ele disse que as arrecadações em função dessa crise que tem aí caiu 40 60% aí fora nós conseguimos manter ainda do sétimo para o oitavo foi quase igual então graças a Deus Ariquemes na Rondônia tem colaborado muito e agora já está aqui nos estúdios do SBT o professor Frank Antello professor do curso de técnico de segurança do trabalho aqui do Senai de Ariquemes e nós vamos conversar um pouquinho com você porque foi prorrogado já tem mais um tem mais uma inscrição para você participar do programa seletivo do Senai agora dia 11 domingo próximo está aqui nos estúdios do SBT o professor Frank para falar sobre o curso de técnico em segurança do trabalho professor é muito bom ter o senhor aqui conversando conosco explica um pouquinho para a sociedade para quem está nos assistindo para os jovens para o pessoal que quer fazer um curso do Senai principalmente na área de segurança do trabalho o que significa onde atua como é o curso de técnico de segurança do trabalho bom mais uma vez o Senai vem abrir as portas para a população para a sociedade em geral oportunizar cada vez mais a capacitação profissional hoje um técnico formado pelo Senai é 100% de garantia para o mercado de trabalho então o curso de segurança do trabalho o técnico de segurança do trabalho é um profissional que ele pode tanto ficar você dá empresa fixo pode dar assessoria e pode administrar também treinamento isso visando todas as NR normas regulamentadoras que o Ministério de Trabalho e Emprego elabora quanto tempo é qual o período do curso técnico em segurança do trabalho bom a carga horária do curso é de 1.200 horas mais ou menos totalizando dois anos há possibilidade também só para enfatizar que o profissional que está estudando já tem possibilidade também de caso o mercado necessite ele já sai empregado imediatamente no curso técnico segurando o trabalho olha a importância para você e sempre lembrando que Senai é Senai no Brasil inteiro esse certificado serve para o país inteiro professor país inteiro certificação Senai é uma certificação reconhecida cada vez mais proporcionando a carência do mercado local em profissionalização estamos aqui conversando com o professor Frank Antero professor do curso de segurança do trabalho nós estamos convidando a sociedade o Senai convida você jovem você também que está trabalhando quer uma qualificação melhor a sua empresa está precisando de um técnico de segurança do trabalho olha aí processo seletivo dia 11 dia 11 agora de dezembro domingo próximo você que perdeu a oportunidade agora tem mais uma oportunidade para participar o processo seletivo é gratuito as vagas são limitadas participe você também do processo seletivo Senai 2017 são três cursos para que tenha aberto para 2017 técnico em manutenção e suporte de informática técnico em edificações e técnico em segurança do trabalho e hoje nós estamos conversando com o professor Frank Antello e ele está falando sobre esse curso técnico em segurança do trabalho é importante salientar também que como a demanda é muito grande existe a possibilidade de praticamente 80% dos alunos que saem do curso técnico já saem empregados isso aqui é bom né? positivo tem o profissional segurando o trabalho ele é regulamentado pela lei 7.410 de 85 que ele regulamenta o profissional técnico e engenheiro de segurando o trabalho então o profissional ele pode ser fixo na empresa dependendo do grau de risco e a quantidade de funcionário conforme a NR4 ele pode administrar assessoria caso necessite e também o profissional de segurando o trabalho ele também é apto para poder administrar treinamento conforme for necessidade do mercado treinamento de NR35 treinamento de NR33 espaço confinado trabalho em altura tá? e outros cursos em geral ligados a segurando o trabalhador porque cada vez mais o profissional segurando o trabalho ele tenta minimizar os acidentes e as doenças ocupacionais como nós temos aqui no estado de Rondônia muitas construções civis muita construtora também agora está entrando também a empregabilidade muito arrojada muito forte no campo nas construções de silos é muito importante esse curso porque a necessidade do mercado é muito grande professor sim, sim cada vez mais o profissional de segurando o trabalho ele é perito na área trabalhista e previdenciária reduzindo as ações passivas caso a empresa venha a ocasionar reduzir essas ações passivas de doenças e acidentes de trabalho então ele é preparado para isso para poder identificar o risco minimizar e implantar sugestões através da implantação do PPRA e também a coordenação do PCMSO junto com o médico do trabalho professor para a gente finalizar aqui nós temos observado que quando o aluno começa o curso de técnico do trabalho ele quer ir até o final e a capacitação é muito evoluída é um curso técnico mas com uma capacidade muito grande não é verdade? sim cada vez mais a metodologia Senai de educação ele se aprimora para poder preparar o aluno para a indústria então o Senai é uma indústria que transforma profissionais para a própria indústria então cada vez mais o docente do sistema Senai está ligado a esse aspecto sempre puxando que a indústria necessita para o lado profissional agora gostaria que o senhor fizesse um convite para quem está nos assistindo para os jovens também para o profissional que já está empregado e quer uma qualificação melhor participar do processo seletivo 2017 então o Senai mais uma vez abre a porta para a sociedade para a população em geral venha participar do processo seletivo do Senai venha buscar capacitação profissional a crise existe com certeza existe mas não é por isso que nós vamos ficar estagnados no tempo procure se capacitar e a área técnica profissional é uma área que a empregabilidade é mais rápida e a rentabilidade também o setor financeiro proporciona uma qualidade de vida melhor venha participar do processo seletivo do Senai está à disposição ok conversamos com o professor Frank Liantrello professor de segurança do trabalho aqui no Senai em Ariquemes participe você também do processo seletivo 2017 as aulas o processo seletivo acontecerá dia 11 domingo próximo você perdeu sábado agora dia 3 então você vai ter a oportunidade para fazer o processo seletivo para os cursos técnicos em 2017 do Senai aqui de Ariquemes lembrando olha cursos técnico em manutenção e suporte de informática curso técnico em edificações e curso técnico em segurança do trabalho hoje nós falamos um pouquinho com o professor Frank Liantrello e ele explicou sobre as atividades que exerce um profissional técnico na segurança do trabalho o processo seletivo as inscrições são gratuitas participe você também vale a pena ser um técnico reconhecido pelo Senai no Brasil inteiro parabéns a associação comercial e industrial de Ariquemes parabéns ao Lions Club Canaã parabéns as lojas maçônicas Saber e Fraternidade Vigilante das Ordens aqui do município de Ariquemes parabéns a todos os empresários e as entidades de classe aqui do nosso município que tem feito um trabalho de excelência no quesito solidariedade principalmente voltado ao leilão direito de viver parabéns por esse trabalho parabéns ao novo presidente do leilão direito de viver 2017 o nosso amigo da farmácia São Paulo Cido da farmácia São Paulo Aparecido José está à frente dos trabalhos do leilão direito de viver 2017 já deu início já a este trabalho parabéns isso é solidariedade significa que o empresariado de Ariquemes é unido junto com a sociedade de Ariquemes e nós estamos fazendo de tudo para que esse hospital seja construído o mais rápido possível para atender as população do estado de Rondônia inteiro ok é isso aí o programa Giro Cidade chegou ao fim e eu encerro com uma nota do colunista do Diário Rural José Luiz Alves o tema é pense grande o momento é de pensar grande colocar os pés no chão olhar para a frente e vislumbrar um futuro promissor e risonho nesta Rondônia que a cada dia nos surpreende com uma notícia brilhante vinda do campo não há o que ser pessimista quando se vê no horizonte lavouras esverdeando e a boiada pastando a maioria pronta para ser comercializada entesourando pequenos médios e grandes produtores tanto de soja milho quanto de bovinos de corte este estado não para de crescer mesmo com a crise assustando outras regiões é claro isso tem reflexo aqui também todavia com frequência grandes empresas ligadas ao agronegócio estão chegando se instalando e investindo no Cone Sul na região central e também aqui na região do Vale do Jamari mostrando a força que vem do campo não só com a soja com o milho e com o boi gerando emprego e renda a produção de arroz a produção do leite peixe a produção de café as água indústrias impulsionadas pelo governo do estado pelos municípios assim como a criação de pequenos animais hortaliças frutas e verduras equilibram a balança da economia mantendo forte principalmente a agricultura familiar responsável por mais de 85% da produção de alimentos no nosso estado de Rondônia quando assino Pensar Grande é porque eu tenho certeza absoluta e convicção do que eu estou escrevendo aos finais de semana quando me desloco a trabalho ao interior do estado constato essa boa realidade em todos os rincões deste estadão de Rondônia Pensar Grande é como tomar caldo de frango não faz mal a ninguém é isso aí gente até amanhã se Deus permitir valeu Giro Cidade a vez e a voz do Ariquemense a vez a vez a vez Música